Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês amigos? Vídeozinho de colheita hoje tá terminando, mas eu resolvi filmar pra vocês, fica aí até o final do vídeo. Pessoal, o Diely tá colhendo aqui, olha aqui pessoal, choveu de noite, olha como é que perde, olha. Olha, caiu no chão não dá pra comer, né? Passa outros bichos que cachorro e também ela já cai muito madura, apodrece. Olha a quantidade pessoal, dá dó, né? Aqui embaixo tá cheio e ela tá colhendo aí. Olha aqui ó, tem muito ainda, vou mostrar pra vocês na cozinha ó, ainda tem muita coisa pra colher aí ó, aqui dentro, tá vendo? Eu abro e produzo aqui dentro também. E elas tão enormes pessoal, vou pegar aqui pra vocês verem. Aqui caiu umas maiores ali, tá com a maçã. E ela tá gostosa, quando ela tá bem madurinha, ela não tá azeda, tá? Esse pé daqui é menos azeda que o de cá, vocês veem claramente como é que estão as duas frutifas diferentes. Apesar da poda a gente tá fazendo diferente, né? Que essa que tá colada aqui, mas você vê que ali tem folhas mais escuras, aqui tem folhas menores e mais claras, tá vendo? Aqui folhas, mais folhas, mais fechada e mais escura, tá bom? Existem três tipos de acerolas. Então aqui a gente tem dois tipos diferentes. Vou mostrar pra vocês aqui ó, acerolas que nós colhemos aqui. Olha aí, a pompom tá aí ó, troquei água agora, esqueci a mangueira ligada. Fez uma piscina ali, é ruim que eles andam naquele barro e entram que depois sujam, mas aí. Água limpinha pra eles, folhinha de couve pras galinhas. Calor intenso aqui galera, muito quente mesmo. Tá uma bagunça aqui, nós trouxemos um monte de coisa que nós compramos na rua, né? Agora, aí ó, tá vendo? Não sei porque nem precisa desse flash ligado aqui, né? Olha aí, fica melhor sem flash. Ó, aqui tem um monte, aqui um monte. E vocês viram, a maioria tá perdida pro chão. Por quê, pessoal? Choveu de noite, ventou, caiu. Ontem não deu tempo de colher, a gente tava muito cansado e também... Pessoal, não tem nem geladeira pra guardar, tá? É... Mas ó, aqui ainda tem muito ainda. Aqui ó, como eu faço essa entrada aí ó, tá vendo? Essa entrada aí, aí dá a fruta lá dentro. E aqui ó, tá com muita fruta verde ainda. Amanhã já tá carregada vermelhinha. Mas perdeu muito, dá dó pessoal, mas a gente não dá conta, né? É isso que eu falo, não planta muito, pede fruta que produz muito, como a cerola, Que no sol, pessoal, ela tá verde num dia e no outro ela tá madura. E aí vira até um problema, sabe? Olha, essas verdinhas aqui ó, manhã de tarde estão tudo maduras, tá? E com essa onda de calor, chuva e calor, pessoal, mas aqui, começou a lava minadora, tá vendo aqui ó? Faz essas galinhas fechando tudo. E só ataca a folha nova, tá vendo? Que eu vou ter que fazer uma podinha nessas algumas folhas novas aqui. Olha como é que vai enrugando. E pulverizar, né pessoal? Ó, pulverizar. Fazer a pulverização própria pra isso aí. Tá atacando lá o... Olha aqui pessoal, ontem de tarde eu comi um monte de amora. Olha como é que já tá de amora de novo. Nós vamos arrumar uma muda, pessoal, da amora portuguesa. Por quê? Porque a portuguesa, ela dá uma amora maior, Ela dá uma fruta... Ó, até desmontou de pegar. Ela produz mais e mesmo pequena, né? Produz muito mais que essa amora aqui. Essa aqui só tá produzindo... Essa aqui produz pouco. Mas ainda tá produzindo mais ou menos por causa da poda que fizemos e da adubação, né? Senão não estaria assim produzindo, né? Olha aí ó. Opa, esqueci de mostrar direitinho pra vocês aqui. E pessoal, como que o mato cresce rápido nessa época, né? Meu Deus, a gente toma até um susto. A gente corta o mato, passa duas semanas, nem duas semanas, já tá um matagal alto de novo, né? Por isso que eu falo com vocês. Se você não é aposentado, não tem tempo, não é tão jovem. Cuidado na hora de comprar chácara muito grande, fazer pomar espaçado muito. Você vai andar muito a pé, vai ter que trabalhar demais. E às vezes vira até um sacrifício, né? Olha aí. Amor, tem uma que tá arrebentando. Eu pegar só porque ela tá muito madura. Toma. Ah, velho. Ontem eu comi um monte, pessoal. Passar a agunha na mão aqui. Quer comer? Não, pode comer agora. Eu comi ontem, agora você come. Mas amanhã tem mais. Ela vai amadurecendo. Então eu quero uma muda da mora portuguesa, meu irmão. Ah, ele pegou outra, outra, pessoal. Outra vasilhona aqui. Tem mais lá, vou pegar mais vasilhona. Tem mais um monte. Fora que mais da metade perdeu pro chão. Que se juntar dá uma montanha de acerola, né, pessoal? Nessa época é assim mesmo. A acerola esquentou. A acerola, pessoal, gosta de sol pleno e calor. Esquentou a acerola bomba. Esse aqui também, cajamã, gosta de sol. E a jabuticaba, tá tudo murchinho aí, tá vendo? Os passarinhos chupam ela no pé, pessoal. Eles não tiram ela daqui. Eles chupam a fruta no pé e largam ela penduradinha aí. Os danadinhos. Terminando agora, pessoal, eu vou fazer daqui um mês, no máximo ou menos, eu vou podar uns galhos aqui. Pra dar entrada de sol, né? Aliviar pra planta. E a gente vai fazer mais adubação orgânica aqui. E vou estar mostrando pra vocês. Olha aqui, olha. Eu nem vi essas aqui, ó. Saí daqui agora e não vi essas aqui, ó. Olha lá no chão. Lá ainda tem uma pretinha. Lá, vamos lá. Vamos lá pegar esse aqui. Ela é doida com esse aqui. E outra coisa. Essa amora tá doce, pessoal. Tá doce, né? Um dia eu vou fazer um vidinho. Um vídeo pra mostrar pra vocês aí. Como deixar foi estar doce. Olha aqui, amor. Tá no mesmo pé. Tá seco assim. Passa uma água aqui pra você comer. Passa uma água aqui, meus amigos. Vou botar vocês aqui, ó. Os cabinhos não comam, não, só. Os cabinhos deles aqui, ó. Amarga. Ó. Tá na água. Tá vindo aqui. Tirar a poeira, sabe? A gente não pôr beleza com o agrofotóxico mesmo, então... É só pôr vem tudo num poeirinho. O bom é pôr pra gelar, né? É. É uma geladinha, esse calor. A gente não aguenta esperar, né? Esse tá doce. A que eu comi tava docinha. Delícia. Uma hora... Enquanto eu tiver da portuguesa, pessoal, que ela produz muito mais do que ela ali, eu vou ver se eu faço a geleia de amora, né? Já teve gente que falou com a gente aqui no canal sobre a geleia de amora. Você já comeu a geleia de amora? Hein? Não, mas deve ser bom que a amora... A amora purinha já é uma delícia, não tá? Mas a amora tem que tá pretinha. Aqui, pessoal, esse aí é pra dar sombra. A gente não aduba ele, num poda direito, a gente só vai cortando as pontas lá. Por quê? Esse aqui virou uma árvore pra dar sombra pros marrecos. Então nós enraizamos dois galhos daqui e fizemos que as duas mudas. São filhas dessa aqui, tá? Mas dá amora. Tá carregadinho de amora aí. Inclusive, eu tô vendo uma amora preta ali dentro. Deixa eu lá pegar pro dinheiro. Entendeu? Mas você vê que tá alta, não dá pra colher direito. É... Fica... Não tem entrada de ar no meio da copa. Você vê que não tem uma poda igual a outra, né? Fechar aqui, ó, com põezinha. Eu vou entrar e sair, põezinha. Não vou pegar vocês não, meus amor. Essa aqui... Essa aqui tá menos madura, mas... Se eu não tirar, ela vai cair daqui a pouco. Tá vendo, pessoal? Tem amora aí, ó. Eu só que acaba que aqui fica alto lá em cima. A gente não consegue pegar. Né? Aí eu faço uma poda radical de vez em quando. Mas... O lado que bate mais sol são que elas amadurecem primeiro, tá? Deixa aqui, hein? Então é isso aí, meus amados. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Vou olhar se tem ovo ali. Porque eu vou ter que usar isso aqui com a mão. A mesma mão que segurar o tripé. E ver se tem ovo aqui. Ah, tem ovinha aí, cocota, né? Se eu ver, tem duas choquinhas, pessoal. Duas choquinhas aqui, ó. Opa, tem outro ovinho aqui. Então tem três ovinhos pra nós aí, ó. E agora, como é que as duas mãos ocupadas? Vamos lá. Cuidado, hein, amor? O ovo rola. Se eu apertar, quebra. A roça é assim, pessoal. Esse monte de acerola. É amora pra comer. É ovo de galinha. Né? É aquela de tábua. Aqui. Ó, caiu uma pra lá. Olha. Uma também. Coisa e a outra. Isso aí tá mais azedinho. Mas caiu em algum lugar aqui agora. Não mexer. Olha lá. No meio lá, olha. Tá mais paretinho. Mais paretinho maduro. Caiu, pessoal. Tava segurando o tripé e a amora numa mão só. Deixa lá. A galinha é o banco mesmo. Não, mas nem aquilo ali, não. Tá lá pra dentro. Em algum outro lugar. É, caiu em outro lugar. Não sei onde caiu, não. Mas tá bom. E colher no sol, o pessoal, a amora, dá uma coceira, uma pinicação, mas é terrível. Eu colhi um bocado esses dias, mas pinica gente demais, tá vendo? Pinica é muita coisa mesmo. Isso aqui, pessoal, é a grama. Aquela grama ali, ela demora demais ela sumir. Então eu vou colocá-la lá dentro do ninho das galinhas, tá? Então você que tem aí grama esmeralda, usa. Porque se você pôr mato pra fazer o ninho das galinhas lá, some, vira um pó, desaparece com 30 dias. Já essa grama esmeralda, ela demora bastante tempo pra sumir, sabe? Tem um bocado aqui, um bocado lá, eu vou colocar no ninho ali. Por que que é bom colocar bastante? Você enche, parece que é muito. Uma semana já tá baixando que elas vão subindo, deitando em cima, né? Evita de ovo quebrar, pessoal. Mesmo que ela sente, dê uma pressão no ovo, aquilo amortece assim, não deixa o ovo quebrar, né? Então quando tá com bastante, bastante desse matinho aí, essa grama seca, a gente não tem problema de ovos quebrarem, tá bom? Ah tá, chegou um rapaz ali, pessoal, vou ter que atender, vou encerrar o vídeo aqui, tá bom? Valeu, um abraço, deixa eu comprar o que você achou aí, o que você achou da coleta de amora, de acerola. Se você gosta de acerola, gosta de amora, apoia a gente aí, deixa um comentário, deixa uma pergunta, uma dúvida. A gente tá aqui pronto pra responder pra você, tá bom? Valeu, um abraço, obrigado pelo apoio, obrigado por ficar até o final do vídeo, fiquem todos com Deus e fui!